Se você chorar Faço voltar pra mim Se fingir não ver Te faço enxergar E se for dormir Eu vou te acordar Com flores e as cores Que combinam com a paixão E o verso rabiscado Eu te amo no cartão Com flores e as cores Que combinam com a paixão E o verso rabiscado Eu te amo no cartão Se você chorar Te faço sorrir Se você fugir Te faço voltar pra mim Se fingir não ver Te faço enxergar E se for dormir Eu vou te acordar Com flores e as cores Que combinam com a paixão E o verso rabiscado Eu te amo no cartão Com flores e as cores Com flores e as cores Que combinam com a paixão E o verso rabiscado Eu te amo no cartão Eu te amo no cartão Com flores e as cores E o verso rabiscado Eu te amo no cartão Eu te amo no cartão E o verso rabiscado